Olá, bom início de semana pra você. Confira agora os destaques do portal a8se.com. O nosso quadro de hoje começa com a notícia triste. O mestre Deca do Cacumbi morreu aos 86 anos, vítimas de complicações da Covid-19. Ele deixou um grande legado por liderar uma das maiores manifestações culturais de Sergipe. O sepultamento ocorreu em Laranjeiras na tarde deste domingo. O portal a8se preparou uma matéria com detalhes sobre a trajetória dele. E atenção para o prazo do Revalida 2022. As inscrições para a edição do segundo semestre encerram nesta segunda-feira. O exame possibilita a validação de diplomas de medicina expedidos no exterior. Quer saber mais informações e conferir o calendário do processo? É só acessar a8se.com. O feriado de São João acabou, mas os festejaninhos continuam a todo vapor. No portal a8se você também pode acompanhar todas as programações e eventos realizados no estado. Então digite a8se.com no seu navegador de internet ou acesse a página apontando a câmera do celular no QR Code que está aparecendo na sua tela. Lá você fica bem informado com tudo o que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo. Amanhã eu estou de volta com mais informações.